Galera, qual o modelo de Alexa, no caso o Ecodot e também aqui o Ecopop? Qual será que vale mais a pena comprar? Será que é melhor você economizar e pegar as mais baratinhas? Ou então é melhor você gastar um pouquinho mais e já pegar o modelo mais atual? Vou contar tudo pra vocês e a gente vai testar o áudio dessas caixinhas de som e vamos testar também o microfone. E vou relatar a minha experiência, porque faz mais de um mês que eu já testei todas no meu dia a dia, usando bastante chamando a Alexa de vários locais aqui do estúdio o tempo todo então vou deixar a minha opinião sincera pra vocês peço, deixa o like se gosta desse tipo de vídeo comenta aí qualquer coisa que seja que a gente vai falar sobre as Alexas e no caso a Ecopop e as Ecodots de terceira, quarta e quinta geração e outra coisa, comecindo o vídeo aqui, se você usa Alexa na sua casa já aperta o botãozinho aí de mudo porque muito provavelmente eu vou falar o nome Alexa várias vezes no decorrer desse vídeo então aperta o botãozinho vermelho na tua aí que vai ficar melhor Galera, o design é uma coisa que muda bastante entre esses modelos por exemplo, essa Ecopop que é lançamento agora da Amazon ela parece que é a metade de uma Ecodot 4 ou Ecodot 5 que são bem parecidas. Já a Ecodot de terceira geração tem esse formato aqui mais tradicional a primeira que eu tive foi essa e é uma das que eu mais gosto e também é a mais barata nesse momento que eu tô gravando o vídeo a Ecodot e a Ecopop tem o mesmo preço aí depois a de quarta e quinta geração são mais caras sendo a de quinta geração a mais cara se esse modelo aqui fosse de relógio seria ainda mais caro do que esse modelo aqui sem relógio uma coisa que eu não gostei na quinta geração e também não gostei da Ecopop é a questão da entrada P2 no caso saída P2 por exemplo, o Ecodot de terceira geração tem a entrada de energia e tem do lado aqui a saída P2 você conecta uma caixa de som aí via cabo através da Alexa aqui na de quarta geração, mesma coisa, saída P2 porém na de quinta e também aqui na Ecopop não tem mais essa saída aí você fala pra mim, Rodrigo, mas como que eu vou conectar a Alexa num som? então eu tenho uma caixinha de som Bluetooth aí que tá a questão elas conectam normalmente em uma caixinha de som JBL que seja qualquer marca aqui a gente usa Tronsmart conecta via Bluetooth nela então o que deixou a desejar é que não vai conectar por cabo eu usava algumas vezes fone de ouvido na Alexa quando eu tava próximo de algum lugar que eu precisava escutar um fone de ouvido não tinha nada, não tinha celular nem nada eu conectava um fone de ouvido na Alexa e funcionava vamos falar agora do som das Alexas eu vou deixar a minha opinião e vou demonstrar pra vocês também todos os modelos, a de quinta geração é a que tem o melhor som entre essas comparações aqui claro que tem outros aparelhos da Amazon que tem som melhor por exemplo, o Echo Studio a Echo, sem ser DOT, né? que é um pouquinho maior, tem som melhor mas entre essas que são as mais baratas a de quinta geração tem um pouquinho a mais de grave e eu senti uma definição um pouquinho maior nos agudos depois, todas as outras a Echo Dot de quarta geração e a Echo Pop eu achei bem parecida a que fica um pouquinho atrás é a de terceira geração mas não é porque ela é ruim não funciona muito bem mas a questão é que ela tem o som 360 o alto-falante dela distribui melhor pra uma sala então se você às vezes vai deixar ela num ponto central de algum local aí da sua casa a de terceira geração vai melhor nesse ponto já a Echo Pop, a de quarta geração e a quinta o som sai pra frente o alto-falante tá direcionado aqui no estúdio, por exemplo ela fica ali no móvel da televisão essas três aqui se deram melhor em questão de áudio porque projeta o som pra frente se você vai deixar num canto ou então em algum local que você quer que o som vai pra frente essas três opções aqui podem ser melhores mas não adianta nada eu ficar falando se eu não mostrar o som, né? vou colocar todas no máximo vou aumentar tudo aqui, ó e vocês já vão vendo também como que são os LEDs dessas Alexas essa daqui acende totalmente em volta essas outras acende embaixo e a Pop é que tem menos LED poderia ter sido em volta inteiro que aí seria mais bonito mas são detalhes, né? vou ligar aqui tudo no máximo não vou ligar não vou ligar O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? A terceira geração é o pior som delas, né? Porém, se você precisa de um som 360, vai ser uma das melhores pra essa função. Porque, por exemplo, você pode estar com a de quinta geração que é muito boa, mas se você tiver... Eu ainda ia mostrar isso no decorrer do vídeo, mas já mostrei. E a de quinta geração, se você dá um peteleco nela, você consegue acionar. Vamos ver se vai dar certo. É a pancada. É até um acelerômetro dentro dela, que se você bater, você consegue desarmar, por exemplo. Desarmar não, né? Desativar um alarme, alguma coisa do tipo. É uma coisa que eu particularmente nunca usei, porque ela fica lá na frente, né? Eu não vou sair da minha cama e ir andando até na Lex pra bater nela, sendo que eu posso... Morri. Eu posso falar pra ela parar, é muito mais fácil do que dar um peteleco. Mas tem essa função. E já que eu tô falando de diferença da de quinta geração, ela também tem um sensor de temperatura dentro dela. Então, você pode fazer algumas automações com esse sensor. Você pode configurar, por exemplo, só tô dando um exemplo. Pra quando chegar a 25 graus, ela automaticamente ligar o seu ar-condicionado. É um exemplo. Então, dá essa funcionalidade a mais. Mas caso você tenha, por exemplo, uma outra Alexa que não tenha sensor de temperatura, você pode colocar, por exemplo, comprar um sensor de temperatura externo. Esse daqui, por exemplo, é da Multilaser, que você consegue medir a umidade do ar e consegue também medir a temperatura e, de certa forma, fazer automações com isso. É só um exemplo. Se vocês quiserem vídeo desse acessório, até comenta pra mim que eu posso trazer ele e alguns outros que eu tenho aqui. Mas vamos, então, voltar pro som dessas Alexas. A que mais surpreende é Copop, porque é barata, é o mesmo preço praticamente da de terceira geração. Tem um áudio direcional, um áudio bom, que eu achei melhor do que a de quarta. A de quinta geração, de todas, tem esse probleminha. Eu não estou suportando mais. Tem um lugarzinho de bater, achei mais pra trás, né, Nanuka? É um pedalo a Robinho que tem que fazer na Alexa. Enfim, de todas, é a que tem mais grave e um pouquinho a mais de definição de agudos. Então, se você tá pensando só em som, talvez ela pode ser uma boa. Mas pela diferença de preço, eu ainda ficaria com a Pop, é a minha opinião. Já a de quarta geração é boa, mas eu acho que ela, de todas, é a que deixa mais a desejar pro meu uso, que eu vou entrar na parte de microfone e ela, em alguns momentos, não me agradou tanto. Não é ruim, galera, mas comparado com as outras, eu tive uma performance um pouco pior de microfone nela. Isso usando todo dia, aqui no estúdio, a performance dela no dia a dia eu não gostei tanto. Mas se for olhar pro lado de design, a com relógio, sem dúvidas, é a minha preferida. Então eu fico bem dividido, porque teve um momento que ela não me atendeu muito bem, quando eu chamava ela, às vezes ela dava a informação errada, mas por ter o relógio de design é a que eu mais gosto. Eu gostaria de ter uma de quinta geração com relógio, aí sim ficaria legal. Eu tenho que parar de levantar essa Alexa, ela vai me deixar maluco. Vamos agora pro teste de microfone, pra gente poder ver qual que é melhor, né? Alexa, conte uma piada. Qual conselho um imã deu a outro? Você precisa ver as coisas pelo polo positivo. Alexa, quantas horas? São 16h30. Alexa, quantas horas? São 16h30. São 16h30. São 16h30. Galera, isso aqui é meio que só pra ilustrar pra vocês, mas por aquilo que eu tenho usado no dia a dia, tá meio que confirmando o que eu tava falando. Quando eu tava usando essa de terceira geração ali, debaixo da TV, ela me respondia muito bem. Ela tem quatro microfones, a de quarta geração também tem quatro microfones, a de quinta geração também tem quatro microfones, e a Ecopop tem três microfones. Mas a Ecopop também não é ruim, vai servir bem. Mas de acordo com o meu uso aqui, que nem eu tinha falado um pouquinho antes no vídeo, a de terceira geração tem um microfone melhor do que a de quarta. É a minha opinião. Só pra eu tirar minhas dúvidas, vamos mais uma vez. Alexa, quantas horas? São 16h31. Alexa, quantas horas? São 16h31. Alexa, conte uma piada. Como resultado desse pequeno teste aqui, a que se saiu melhor foi a de quinta geração, que infelizmente é a mais cara. Então, é a melhor. Meu Deus, eu não tô acostumado com esse pedala, Robinho, vou ficar maluco. A de quarta geração, pra mim, eu acho que ela não é tão boa quanto as outras. Mas ela é boa também, ó. Silenciei todas e vou lá no canto. Alexa, quantas horas? Alexa, quantas horas? São 16h33. É boa, mas comparado com as outras em microfone, eu particularmente achei que ela ficou um pouquinho pra trás. Mas, Rodrigo, então, pra finalizar, qual que você compraria hoje pra você começar a sua casa inteligente? Eu compraria a Pop. É a minha opinião, porque é uma mais atual do que a de terceira geração. Tem o áudio direcionado, que pro meu caso vai ficar ali debaixo da TV direcionada pra frente, vai funcionar muito bem. Tem um design agradável, não é linda, maravilhosa. Eu acho que a de quinta geração e a de quarta são mais bonitas, mas essa daqui é mais em conta. Então, essa daqui seria a que eu iria comprar. Caso eu precisasse de um som 360, eu iria de terceira geração. Mas só como pincelada, você quer pagar um pouco mais caro, vai na de quinta geração. Galera, espero que você tenha gostado do vídeo. Deixa o like, vamos trazer mais conteúdo de casa inteligente aqui no canal. Então, rebenta o like, comenta aí, deixa alguma dica pra mim de qual vídeo você quer ver. Em breve, temos vídeos da fechadura eletrônica que eu já tô usando, tô testando pra trazer pra vocês. Tchau. Alexa, você conhece o James? É o James Bond? Não, é o James da salada de frutas. Não, é o James Bond.